PagMenos Aqui que é PagMenos? É, Narcisa, é o aniversário PagMenos Ah, então eu quero festa! Cadê a alegria? Cadê a oferta? Cadê a oferta? Ah, que você já viu essa? Mas eu quero um descontão! Ai, que oferta! Como é que eu faço pra aproveitar? Aqui na loja, pelo telefone, pelo site, ou pelo F? Ai, que louvorá! Você já baixou o aplicativo PagMenos? You can touch! Touch no site, touch no aplicativo, touch na oferta! Ai, que tudo pra sua saúde!